Bom dia, bom dia! Sextou, hein, meus amigos! 5 de janeiro e a gente aqui fechando essa primeira semana de Esporte do Povo em 2024. E olha, hoje receberemos aqui no nosso programa, vamos juntos até o meio-dia, com João Paulo Sanches, coordenador de futebol do Ceará. E vai bater um papo exclusivo aqui com a gente no Esporte do Povo. Hoje comigo aqui no estúdio o Lucas Silva, meu parceiro também, vai estar aqui comigo conduzindo essa entrevista com o João Paulo Sanches. E claro, também tem o nosso setorista Horácio Neto também, vai participar dessa entrevista. Ao longo do programa a gente também vai falar um pouco sobre mercado da bola, tem movimentações interessantes, importantes aí do Fortaleza também, o interesse. Conversas em adiantadas com o Felipe Jonathan, tá? Lateral esquerdo, tem a novela Caio Alexandre e muito mais pra gente abordar aqui ao longo do programa. Mandar um abraço pro pessoal lá no Instagram da Rádio Povo CBN. Vem com a gente, tá? Até o meio-dia, muito futebol cearense aqui na Rádio Povo CBN, no canal FDR, na TV e também nas redes sociais do Povo lá no YouTube. E você já participa, já manda mensagem, que eu já tô de olho aqui, o Lucas também no YouTube. E claro, tem o nosso número aqui, tá? O WhatsApp é 99699-2299 e você participa conosco também através do WhatsApp, você manda mensagem. Lucas, eu queria que você já, antes da gente bater o papo com o João Paulo, já falasse um pouco, desse um resumão aí desse mercado da bola. Felipe Jonathan tem conversas adiantadas aí com o Fortaleza e isso também pode indicar uma possível saída também do Bruno Pachico, né? Sem dúvidas, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia pra você, Lucas. Bom dia a toda a nossa audiência, todo mundo que tá ligado aqui no Esportes do Povo. De fato, o mercado da bola do Fortaleza tá bem ativo, né? Tanto com contratações, como você mesmo trouxe ontem no portal a aquisição em definitivo do goleiro Santos, né? Quase 5 milhões de reais que o Fortaleza vai pagar ao Flamengo para trazer o atleta. E o Felipe Jonathan tem essa negociação, né? Encaminhada com o Fortaleza para 2024. O Felipe Jonathan que retornou hoje para Santos e deve definir seu futuro nos próximos dias. Além disso, também tem a questão do Caio Alexandre, que possivelmente também pode deixar o clube, né? Pra ir à equipe do Bahia. E são essas as movimentações de momento. Fortaleza segue atento no mercado, já falamos do Santos, tem a questão do Alexandre Barbosa, que também segue nessa novela. Mas as novidades mais atuais, né? São essas em relação ao Felipe Jonathan e também ao goleiro Santos. É, e teve também...